Produção e mixagens no Balde Sacana. Eventos para todo o Brasil. Para quem serve a barra em alta do YouTube? E aí meus filhos, beleza? Esse é o Chutando Balde, meu quadro de 10 é barro aqui no canal Balde Sacana e o Tomas. São vídeos todos os dias, diversos quadros a quase toda hora aqui no canal. Então para não perder nenhum tipo de vídeo como esse, inscreva-se. Bom, esse é um quadro Chutando Balde que eu tenho aqui, onde eu chuto balde e coisas que eu não concordo. Desço a frente mesmo, Tony aí. Para quem não sabe, o YouTube tem uma barra chamada em alta, uma aba chamada em alta, onde ele divulga os vídeos mais visualizados em menos tempo. Pelo menos é isso que eu entendo. Essa ferramenta aí, certamente, ela acaba com o criador de conteúdo, acaba com todo mundo e ao mesmo tempo aí, como se diz? Levanta quem não está seguindo uma carreira, um trabalho, honestamente, igual que em YouTubers de verdade. Quando eu falo em YouTubers, eu falo aquele que cria um conteúdo do zero, igualmente eu e entre outros aí. E como que faz para aparecer nessa barra em alta? São os vídeos mais visualizados em pouco tempo. Aí, certamente, são YouTubers grandes, né? Os YouTubers grandes e nem a maioria dos grandes está lá. Se você quer ver tudo o que não presta, tudo que é bagaceira, eu que o povo só consome, eu fico encabulado que o povo acessa isso. Vai lá na barra em alta lá, ó. Por exemplo, agora mesmo está cheio de vídeo do Big Boga Brasil, onde são canais que não têm uma carreira e só querem fazer... Como é que se diz? Eu acho que é por dinheiro. É a base. Quem está fazendo isso por dinheiro... Eu estou, mas eu estou criando um conteúdo do zero, né? Onde eu não pego um conteúdo que bado lá na televisão e taco aqui. Entendeu? Aí agora o YouTube botou uma regra aí que só vai monetizar, só vai poder monetizar o vídeo a partir de 10 mil visualizações, mas aí é fácil. É só pegar um da televisão, ele vai dar 10 mil visualizações aí rapidinho, porque a pessoa não teve trabalho de editar, de falar, de pesquisar e nem outras coisas mais. E o vídeo vai ser recomendado pelo YouTube lá na barra em alta. O que está acontecendo. Depois que o canal tiver aí os 10 mil visualizações, ele faz mais um se a pessoa tiver com intenção de seguir uma carreira, né? Ele faz mais um com conteúdo marromeno. E aí exclui, pede a monetização aí. O YouTube vai conferir mesmo que seja uma pessoa física, que eu acho meio difícil, que o YouTube gosta de trabalhar com robô. Nunca vi desse jeito. E aí ele vai ser liberado e, provavelmente, depois que está liberado aí, pode fazer o que for aí que não é pinado, né? Pelo YouTube. O YouTube só tem nesses canais pequenos que trabalham com honestidade. Canais grandes e conteúdo de fraudes, né? Que se roubou um conteúdo da televisão e isso é fraude. E também a Globo não taca strike nesses povos porque isso é bom para eles, né? Está dando audiência. Mesmo que a TV é aberta mesmo, então já passa de graça na televisão, né? Então... É o que eles pensam, né? Eu mesmo aqui, no máximo, tenho 50 views. Pô, vídeo. Entendeu? Já foi a época de ser bom de visualização aqui no meu canal. Agora... A única coisa que fica encabulado é que vocês acessam, vocês dão visualização para esse tipo de canal, vocês dão ibope para esse tipo de canal que não cria nada. Só pega na televisão e taca aí. Eu fico encabulado com um trem desse. Nossa... Tem um canal que eu assisto sempre muito. O conteúdo dele é show de bola e eu acho que é bastante conhecido aí. Apesar dos vídeos dele também... Eita... Tem que rir para não chorar mesmo. É o Contente, né? Todo mundo acho que já conhece o Contente aí. Eu tiro o chapéu para ele, que é um conteúdo de qualidade, onde ele fala um pouco dessa situação. Hoje a internet no dia... Eu tiro aqui dia 11 de abril. Não para de falar desse BBB de Thiago Leifert, a eliminação do Marcos, a expulsão do Marcos, a Emily chora esperadamente. Um monte de canal oportunista que foi criado aqui. Não são criadores de conteúdo, não são youtubers, não criam conteúdo original. Estão aqui ganhando 1 milhão de visualizações, 600 mil views, usando aqui imagens dos outros, fazendo... É... Abordando, pegando, quibando vídeos dos outros, pessoal. Então, assim... Uma coisa se tu fazer uma reportagem como esse canal aqui, provavelmente ele deve estar fazendo uma reportagem sobre o canal, ou com a voz dele e tal, falando sobre a notícia. Beleza. Isso é aceitável. Isso é Advertiser Friendly. Isso é Advertiser Friendly. Oh porra, difícil de pronunciar. Isso aqui é considerado informação, jornalismo. Beleza. Outra coisa é o cara pegar a p**** da imagem da Rede Globo e colocar aqui e ir para o Guinha Alta. O problema, meu bruxo, é que é a mesma coisa que aconteceu com a Chapecoense que está acontecendo aqui. Isso aqui é uma vergonha. Olha a quantidade de vídeos. Foi invadido uma área de vídeos esquivados da televisão e não tem um moderador, uma pessoa física, uma pessoa humana no suporte do YouTube para olhar assim, bom, vou monitorar. Eu sou um funcionário que monitorava em alta para ver se os vídeos estão conforme. Não. O YouTube simplesmente deixa o sistema automático aqui trabalhar e dane-se os criadores de conteúdo originais que já estão com 90% de corte de monetização e aí esses criadores perdem espaço aqui para esses bosta, esses fracassados, esses losers que ficam copiando coisas da televisão que é contra as diretrizes do YouTube e ficam colocando aqui e ganhando muito dinheiro. Quer dizer, a monetização caiu. Mas mesmo assim os caras, filhos da mãe, ficam monetizando, pessoal. Os caras ficam monetizando o vídeo, cara. Tá ligado? Tô vendo aqui o vídeo, tem comercial, tem propaganda no vídeo. Soma quantos vídeos foram que base a televisão aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Só nessa contagem aqui, ó, doze. Só nessa contagem aqui, doze, tá? Aí tu coloca aqui doze, onze, doze vídeos, pessoal. Onze, doze vídeos. Soma todos os adicentes desses aqui. Cara, dá um prejuízo enorme para criadores, dinheiro que iria para criadores originais que queriam conteúdo para vocês todo dia. Ah, youtuber não é vagabundo. Meu Deus, cala tua boca. Tu pensa assim, cala tua boca. E tu não sabe o que a gente passou para chegar aqui. Geralmente, o pessoal mais novo que acompanha o YouTube, que cresceu com o YouTube, gosta de ver o YouTube e acabou. Então, sim, é trabalho, sim. E isso aqui está prejudicando quem trabalha com o YouTube de forma séria e honesta todo fucking dia. Então, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui são milhares de reais roubados dos criadores de conteúdo para dar para esses filhos da p***. Isso aqui é inadmissível. Então, vão tomar p***. E para mim, para mim, mas eu estou falando como criador de conteúdo, tá? Você só é usuário e vocês não vão entender. Mas eu, como criador de conteúdo, se eu pudesse arrancar essa aba em alta aí, daí eu arrancava ela, porque esse aí é só fim de carreira para nós, YouTubers, que segue aí um... para fazer um bom trabalho para vocês. Para mim, eu tirava ela aí, ou então criava uma aí embaixo, né? Para ficar razoável aí. Porque tem muitas pessoas que gostam de canal pequeno. Tem muitas pessoas que cansam desses canais grandes de falar só m***, b****, né? E fazer conteúdo que tem coisa de comida, que não sei o que, entendeu? Então, assim, eu arrancava essa barra em alta. Era a primeira coisa que eu ia fazer. Isso ali só é fim de carreira para nós que quer seguir uma coisa. Eu denunciei aí um monte de vídeo lá, mas não adianta nada, não. Bom, o vídeo dele vai ficar por completo aqui, desse lado. Aqui mais alguns vídeos opcionais para você. Até o próximo vídeo. Vá, 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 vá.